Eu sei, mas uma coisa é falar e outra é fazer. Nós estamos preocupados com a sua forma de governo. Nós queremos o melhor pra tangará. E o melhor pra tangará se consegue com? Aqui na prefeitura, com o prefeito. Não com mão de ferro. Por que você me desculpe, mas eu não consigo deixar de ser dura com você. Eu fui com tanta raiva com as coisas que você já fez. Eu sei, dona Marina, mas eu estou dizendo pra senhora, eu estou pretendendo mudar. Eu quero mudar, eu quero acertar. Você vai mudar como? Fazendo o quê? Ah, parabéns, Marina. Você jogou rápido, já está aqui tomando conta da prefeitura. Gilda, ninguém te chamou aqui. Deixa, Sassá. Ela está querendo me provocar. Eu provocar? Não vou perder meu tempo, não. Eu só vim aqui alertar o Sassá. Dizer ele que ele está cometendo uma estupidez. Não, não é nada disso, Gilda. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Sabe? O que você está fazendo ouvindo essa mulher? Você não sabe o que ela quer? Botar o pessoal dela aqui dentro. Tudo o que ela diz é demagogia, Sassá. Eu não jogo sujo como você. Eu não estou querendo botar o meu pessoal aqui dentro, não. O Sassá nos procurou e nós dissemos não. Não? Ah, não acredito. Vocês não conhecem essa palavra. Vocês só sabem dizer sim, sim, sim. Vocês vivem agarrados às pessoas. Grudados como sanguessugas. Eu acho que você está falando de você mesma. E do seu grupo de engomados. Vocês não se conformem em perder? Por isso que vocês estão sempre armando golpes, criando situações. Vocês fazem qualquer negócio para não perder o poder. Gilda, você é horrível. Cada vez que eu me lembro que eu conheço você, eu me detesto. Ah, você não me conhece, não. O que você está fazendo aqui? Veio ensinar francês para o Sassá para ele cantar a marcibesa na festa da escola? Fora daqui, Gilda. Sai ao meu mão da segurança e lhe botar para fora. Sai, eu só estou tentando. Sai daqui, Gilda, fora. Você é horrível, Gilda. Horrível. Você é uma erva daninha. Mas eu sei lidar com erva daninha. Eu sei limpar o pasto. Sai daqui, Gilda. Sai, vai engomar a roupa dos teus engobadinhos, vai. Eu acabo com você, hein? Eu acabo com você, seu encardido. Ai, não. Baixa as armas que eu vim em paz. Gilda, nós precisamos nos unir. Nós duas? É. Nós duas, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar o Severo. Bom, eu estou fazendo tudo para ajudar o Severo. Você, eu não sei. Gilda, você é uma mulher inteligente, aliás, muito inteligente. É, eu sei. Obrigada. Pois é, então eu não preciso fazer nenhum discurso para mostrar que só nós duas podemos fazer alguma coisa para ajudar o Severo. A situação está muito delicada. Gilda já soube que o Sassá tirou todos os nossos amigos da prefeitura. E isso pode influir negativamente. Pode ajudar a quebrar de vez com a imagem do Severo. E aí vem a caçação mesmo, né? O que você pretende fazer? Bom, eu estou organizando um grande jantar de desagravo ao Severo. Ótimo, é uma boa ideia. É uma ótima ideia. Bom, então eu quero trazer para cá todas as pessoas influentes da região, trazer pessoas de Brasília. Eu estou indo para lá. E aí que você pode me ajudar. E por que você acha? Você tem contatos lá, você tem que me passar esses nomes. E você acha que eu vou te ajudar por quê? Você vai. Você vai por causa do Severo. Por nós duas. E pela fábrica. Eu acho estranho você me propor essa união, Bárbara. Bom, do outro lado já se uniram. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa, Gilda. Nós temos dois pontos em comum. O Severo e a fábrica. Dona Gilda. Oi, Vânia. Tem uma pessoa esperando a senhora lá na biblioteca. Eu já vou. Com licença. Tá muito bem. Eu acho que devemos nos unir mesmo. Com o Sassar armando esse golpe de Estado, é melhor que estejamos na mesma trincheira. Claro que é. Quando é que você vai para Brasília? Hoje à noite. Tá muito bem. Eu passo na sua casa mais tarde, levo os endereços e os contatos. Gilda, nós sabemos lutar. Ah, sabemos. É por isso que nenhuma das duas ganhou da outra até hoje. Adeus, Bárbara. Nós vamos tirar o Severo dessa enrascada. Vamos. Au revoir. Au revoir. Ai, mas que bom. Que bom que você veio. Não deu para vir antes. Ai, não se preocupa. Tá tudo bem. Tudo bem. Tá disposta a fazer o que nós combinamos? Estou, senhora. Ótimo. Mas deixa eu ver como você está. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, que linda. Quantos meses de gravidez? Quatro, dona Gil. Quatro. Quatro meses de gravidez. Excelente. Tchau. Tchau.